Olá pessoal, eu já estou no estúdio fotográfico da Gislaine Reis. Vamos conversar um pouquinho com ela. Ela é uma fotógrafa, eu sempre falo que tem muitas mulheres que gostam de fotografar com mulheres. Elas ficam mais à vontade, principalmente quando gestante, né? Sim. Aquela roupinha menor, onde pode mostrar mais a barriga. Qual é a situação? A mulher, ela se sente bem melhor como uma fotógrafa. E agora nós temos uma, ela já era de humorama, ela foi embora, mas ela voltou graças a Deus. Agora nós temos uma bela de uma fotógrafa na cidade. Tudo bem, querida? Tudo jóia. É um prazer imenso estar com você. Você morou quanto tempo? Você é daqui, não é daqui? Fala um pouquinho da tua história. Sim, eu morei 30 anos aqui, né? Fui para o Rio Grande do Sul, tudo isso. Mas ela tem uma carinha de 30 anos. Então, sou natural de humorama mesmo, da capital da amizade. E, ai, tem carinho demais, eu acho. Não tem, não. E nós voltamos agora faz 25, 30 dias, mais ou menos, né? E aí voltamos para o calorzinho, né? Nós estávamos no frio da Serra Gaúcha, em Carlos Barbosa. Uma cidade muito gostosa de se viver. Até quero agradecer a hospitalidade da cidade. Mas resolvemos voltar. Nossa cidade natal, né? Certo. Então, a gente vai, volta, mas tem que voltar para o nosso local, a nossa cidade natal. Verdade. Agora, o que levou você, né? Você e seu esposo, a irem para outra cidade? Na verdade, nós fomos, ao princípio, para uma proposta de trabalho dele, né? Do meu esposo. E, ai, resolvemos montar o estúdio lá. Que lá também tem um mercado bem amplo em relação a fotografias. Então, nós fomos, a princípio, com o intuito do trabalho dele, né? Que, ai, nós começamos a trabalhar junto e deu certo, graças a Deus, até hoje. E, agora, estamos de volta, graças a Deus. Então, ele é fotógrafo também. Também. Vocês trabalham igualzinho. Isso. Além de ser fotógrafo, ele é design gráfico. Então, a parte de pós-produção das fotos fica toda com ele. Mas, quando vocês foram, qual que era o trabalho dele? Era fotos? Não, ele é formado em contabilidade, né? Então, ele é contador. Então, ele foi para trabalhar numa empresa lá como contador. Então, ele trabalhava até as seis na empresa e, depois, até as dez comigo. Então, a jornada dele era dupla, né? Então, nós resolvemos falar assim, ah, vamos unir o útil ao agradável. Que ele ama fotografia, mas nunca conseguiu dedicar cem por cento. Agora, ele está se dedicando cem por cento comigo. Qual que é o nome do teu esposo? Rodrigo dos Reis. Rodrigo, desculpa não perguntar o seu nome antes. Rodrigo, vem aqui um pouquinho, só para a gente mostrar o seu rostinho aqui um pouco também, né? Esse casal que está trabalhando junto. Aqui está o marido da Gislaine. Um fotógrafo também super querido, que nos receberam aqui muito bem no seu estúdio fotográfico. Será que está tão bom assim de mexer com números hoje? Hoje, eu acho que não está fácil para ninguém, né? Está bem complicado. Mas, eu acho que tem mercado para todo mundo. Tem, né? Eu acho que sim. Obrigada. Obrigada. Hoje, você está bem... Você está numa localização muito boa aqui em Moarama. Sim. Em frente, o Hospital Norospar. É uma sala em cima da ótica especialista. Tá, pessoal? Bem fácil de encontrar. Foi difícil achar esse ponto? Essa sala? Olha, eu falo que tudo na nossa vida tem o dedo de Deus, né? Então, se o dedo de Deus apontou para nós essa sala, foi assim, uma benção mesmo realmente achar. Porque assim, está bem difícil de encontrar uma sala comercial com uma localização tão boa. Então, em frente ao hospital, né? O hospital que já gera esse mercado de gestantes para nós. Então, já conversei com várias gestantes ali na frente. Que elas já vieram, já visitaram o estúdio. Então, assim, eu acredito que foi o dedo de Deus mesmo. Foi uma ótima opção mesmo nossa. Eu vi umas fotos de uma gestante aí que você fez. Muito bem feita. Que bacana. Bem natural. Muito bacana mesmo. Parabéns, viu? É legal, assim, o retorno que eu tenho delas. Porque, assim, eu sou mãe de três. Então, eu sei o que elas passaram, né? Eu sei o que elas passam. Eu sei... Porque quando eu venho para fazer as fotos, está em torno de sete meses ali, né? Então, assim, é uma fase que não está muito, vamos dizer assim, não está muito inchada, né? Mas, é uma fase que já requer muito cuidados. Então, como eu já conheço, já sei o que elas estão passando. Então, isso eu redobro o cuidado com elas quando é foto externa, quando é aqui no estúdio. Tanto para o ambiente climatizado, né? Então, a gente tem esse cuidado com as gestantes. Para ter esse retorno delas que depois é consequência, né? Agora, nunca aconteceu de você ser chamada numa maternidade para fazer fotos lá? Já, já. Lá que eu estava no Rio Grande do Sul, já. Mas, foi bem esporádico mesmo. Nós estamos abrindo agora mais... Ela não se sente bem, né? Lá, assim, como o pessoal da cultura é diferente da nossa, eles não gostavam muito nessa área, né? De fotografias lá, nessa cidade que eu estava localizada. Mas, aqui, eu vejo que o Morama e as gestantes daqui são mais abertas a isso, né? Então, nós estamos começando um trabalho novamente em relação a isso. Agora, com que tipos de fotos que você gosta de trabalhar assim? Fala no geralzão. Eu falo, sim, que existe um segmento, né? Família, né? Casamento, gestante. E aí, esporadicamente, vem os filhos, né? Depois da gestação, eu já faço o acompanhamento do bebê, as fotos newborn, né? Então, isso já vai... A continuação da família. Eu tenho crianças, tem que eu faço... Eu cheguei aqui esses dias e vi com 15 anos, que eu fotografei um aninho dela. E eu falei, assim, como eu estou velha, gente. Então, vem isso que a gente vê, né? Nós que fotógrafos sabemos como que é isso. Mas, é isso que se baseia em nosso trabalho. Na dedicação, fotos de família, fotos de gestante, casamento, 15 anos, né? E o acompanhamento do bebê, recém-nascido, que é o newborn, né? Que as fotos lá, bem pequenininhos, com os olhinhos fechados, que é maravilhosa aquelas fotos. Dá bastante trabalho, mas eu amo fazer. Eu sou suspeita de falar que eu amo fotografar, né? Mas, é isso daí mesmo. Baseado mesmo na família. Então, a família vai trazendo os seus filhos e depois vem bodas, né? Dos seus 25 anos, bodas. E aí, vem dos seus avós, dos pais. E assim, nós ficamos na família, geralmente. Ainda usam fazer aquela foto família? O pai, a mãe sentadinha ali na frente, os filhos, os netos, o sol, os pais e os filhos ainda usam? Ah, usa sim. Na verdade, assim, quando eu vou fazer um casamento ou uma bodas, vamos dizer assim, sempre tem que ter essas fotos tradicionais. Porque isso vai pro álbum. Todos querem, né? Depois também, se a festa tá grande, passa um telão. Isso aí. Depois, assim, depois que fez as tradicionais, aí vamos trabalhar pro diferencial. Porque eu trabalho muito com o diferencial. Hoje em dia, o mercado pede-se um diferencial na fotografia, né? Então, é a parte na hora que fez o tradicional, aí depois você vai trabalhar. Vamos ficar mais relaxado e trabalhar uma coisa mais diferente, né? Dentro daquele assunto. E álbum? Usa ainda se fazer aquele álbum ou hoje é tudo digital? Tem muito digital, né? Na verdade, o digital tá em altíssimo. Tanto que a hora que eu sou especialista em ensaio feminino. Mais de 10 anos eu trabalho com ensaio feminino. Que é um ensaio que a mulher quer dar um presente pro esposo. Um ensaio mais sensual, com nada de vulgaridade, né? Mas ela quer presentear meu esposo com um ensaio sensual, por exemplo. Um ensaio mais picante, por exemplo. Então, assim, tem todo esse cuidado. Ela vai entregar num álbum. Ou um álbum encadernado, ou fotos impressas. Porque vai pra um presente, né? E eu não seguro o digital. Ah, você fez as fotos comigo? Ela vai ter também as fotos de digital. Porque hoje elas querem postar, né? Tanto como for foto do casamento, como for foto de criança, newborn. Eu sempre cedo as fotos, o arquivo em digital por isso. Porque não dá pra segurar mais o digital. Hoje em dia é o boom, né? Então não dá pra segurar mais. Agora o digital, com o tempo, não estraga? Olha, tem o perigo, né? Pode danificar. Pode danificar. Porque tanto que nós trabalhamos, tem esse cuidado. Colocamos em quatro máquinas diferentes. Tipo um casamento, nós transferimos pra quatro máquinas diferentes. Mais três HDs diferentes. E colocamos em casas diferentes também. Porque não só na minha casa fica isso daí arquivado. Por quê? Se Deus o livre pega fogo. Eu perdi um arquivo digital de um cliente. Tenho esse cuidado com os arquivos. Tenho esse cuidado com o arquivo. Então, assim, fica em máquinas diferentes e lugares diferentes. Por esse motivo mesmo. Porque é muito, muito perigoso. Um HD caiu no chão, pô, quebrou, pode ser tudo, né? Então tem que ter muito cuidado. Quem quiser contratar o teu trabalho e do esposo? Isso, nós temos o site. Nosso site é o www.xlanerays.com.br. Vocês podem entrar lá e já acessar. Ou nas nossas páginas, nas redes sociais, no Instagram, Gislaine Reis Fotografias. Ou Facebook, Gislaine Reis. Então, por lá nós podemos já conversar. Tem o WhatsApp também. Já dentro das páginas já tem todos os contatos de WhatsApp. Que é muito mais rápido hoje, né? O WhatsApp está no 5-4 ainda, que é o de lá, mas é a portabilidade daqui. Continua o mesmo WhatsApp da outra, que é o 5-4-9-8-4-11-5-2-3-7. Então é tranquilo para entrar em contato com você. Bem tranquilo. No site é o mais fácil, né? Gislaine Reis.com.br. Eles encontram tudo lá. Precisou de fotos em empresa, em casa, onde for, você está indo. Tudo, tudo nós estamos fazendo. Isso é ótimo. Muito obrigada, que Deus abençoe e sucesso para vocês. Eu que agradeço, desde já. Tudo de bom para você. Obrigada. Obrigada. Estamos aguardando todos aqui, tá bom? Muito bom. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já.